E aí galera, tudo bem? Nós somos upmodo.com.br A gente vai mostrar aqui a dry bag da X11 de 40 litros, tá? Essa aqui é a mochila da X11 de 40 litros Essa mochila vem com dois esticadores Vai vir dois esticadores pra você Bolsa com alça de ombro Você pode escolher colocar alça de ombro ou não, tá? Ela tem alça de mão também, você pode levar ela aqui Fechamento aqui é com velto, ó Ela tem um bolso e um interno Mostra aqui dentro pra galera ver E olha o interno dela, como é que é Ela é 100% impermeável Fechou aqui, ó Dobrou Pode usar ela assim Ela é totalmente impermeável, tá galera, ó Você amarra ela aí na moto, né? Com essas duas Com os dois esticadores que acompanham o produto A gente fez um teste aqui na loja Cabe três capacetes dentro dessa Dessa mochila de 40 litros, tá galera? Cabe um macacão Um macacão de Uma pessoa de 1,90m E 100kg Um macacão no caso seria um DG, tá? Ela é muito espaçosa Só pra espaço aí, ó É só amarrar ela lá na mochila Na sua garupa e já era Choveu, não vai ter problema Ela é totalmente estanque, é totalmente à prova d'água, tá? Tem garantia de 90 dias contra defeito de fabricação Tem refletivos, tá? Toda essa parte cinza dela é refletiva É fácil de acomodar Fácil de colocar ali as coisas aqui dentro E você regula a altura que você quer aqui Quer usar ela na academia No seu dia a dia De ombro É só você colocar essa parte aqui do ombro E já era Você pode usar ela assim também Dá pra ir numa viagem longa Dá pra ir na academia Dá pro seu dia a dia Tá aí, quem quiser vir ver ao vivo A gente tá na Avenida Paulista 575, loja 213 No segundo andar Quer comprar pelo site RecebemCasa Eupmodo.com.br Ou pelo WhatsApp 011-99806-7042 Beleza? Galera, deixa um like no vídeo Segue a gente Qualquer dúvida Pode mandar aí no nosso Youtube Ou no Instagram Que a gente responde Valeu? Abraço Tchau, tchau